Inventeca. Aplicativo permite que pais ou crianças criem sua própria narrativa a partir de ilustrações. Confira a narrativa que o Matheus criou. Joãozinho tá na sua praia com o seu pai. Vamos brincar de pirata, pai. Vamos. Vamos brincando. Ei, roubou meu chapéu? E o João ficou bem desesperado. E o caranguejo levou direto pro mar. Não leve ele. Ah, zero. Aqui está o chapéuzinho. Obrigado, pai. E ficarão felizes pra sempre. Disponível no Google Play e Apple Store.